Era sede mesmo, ou você não podia esperar pra dar um telefone nela? O contador tá de plantão? Sugiro deixar o rapaz lá, né, sem saber de nada. Obrigada pelo suco, amor. Mas você não pode ficar controlando seus negócios no hospital, senão você acha que eu vou tolerar isto. Eu prometo, tá? Eu prometo fazer tudo que você mandar agora. Eu vou ser sua prisioneira, vou fazer tudo que você quiser, tá? Pelo menos aqui no hospital, né, tenta ser um pouco mais sensata. Quando você for pro seu trabalho, pra sua casa, aí sim, você faz o que você quiser. Você já tá sabendo, Chico? De quê? Você conversou com o doutor Orlando? Não. Sobre o quê? Que eu não posso mais mexer minhas pernas, como se elas estivessem mortas. Como se... Eu tô paralítica. Não faz essa cara, não, né? O doutor Orlando disse que pode ser só por... Por um tempo, por alguns meses. Meses? Mas eu acho que ele tá com medo de dizer a verdade, Chico. Eu acho que ele sabe que é pra sempre. Que eu nunca mais vou poder andar. Bom dia. Ah, bom dia. Que bom que você levantou, minha filha. Porque eu já estou saindo correndo pra Campo Lindo. Olha, eu já dei todas as instruções pra Paula, casa, refeições, qualquer coisa liga pro hospital, tá bem? Uhum. Você quer que eu vá com você? Uhum. Não vai ser necessário. Pra falar a verdade, acho que a nossa presença, a Amanda não faz a menor questão, só quer saber do Chico. É. Pra falar nisso, coitado do Chico. Agora ele vai ficar debaixo do dedinho da minha irmã. Ô, Lígia, isso é coisa que se diga. Não é verdade, mãe? É. Mas tem algumas verdades que a gente não deve dizer, minha filha. A senhorita chegou um pouco tarde ontem. O que você tava fazendo, hein? É. Se a senhora quer saber se aconteceu alguma coisa entre eu e o Lucas, pode ficar tranquila, porque não aconteceu nada, tá? Eu acho ótimo. Ainda? Ai, Lígia. Vai com calma, minha filha. Tô vendo que as suas intenções não andam nada inocentes. Filha, eu tenho certeza que o Lucas é a pessoa certa? Que o momento é esse? Foi muito jovem. Eu não gostaria que você se decepcionasse ou se frustrasse. Fica tranquila, mãe. Eu gosto muito do Lucas. Ele é uma pessoa maravilhosa. E pra ser sincera, eu acho que ainda não aconteceu nada entre a gente por causa do acidente da Amanda. Eu fiquei muito brilada com isso. Ou talvez porque ainda não seja o momento. É. Pode ser. Mas eu vou saber a hora certa. Filha. Vai devagar. Isso marca muito a vida de uma mulher. É uma transformação muito grande, uma experiência inesquecível. Tá bem? E vê se não deixa o Lucas forçar a barra. Ah, que isso, mãe. Ele não vai forçar nada, não. O Lucas me entende, me respeita. E o desejo é de ambas as partes. Não tem nada pra forçar. E a Amanda, tá bem? É alguma novidade? Tá tudo bem, graças a Deus. E eu já estou atrasada pra ir pra campo lindo. Minha filha, você, por favor, se cuida, tá bom? Ó, se precisar de alguma coisa, preservativos, por exemplo. Vai lá no posto médico e fala com a Júlia, tá bom? Nossa, mãe. Que coisa moderna, falando em preservativos. Às vezes até eu me surpreendo, sabia? E não pense que esse tipo de assunto é fácil de ser conversado, ouviu, mocinha? Só que eu prefiro conversar do que ter alguma surpresa desagradável ou notícias prematuras. Ah, mãe, só uma coisinha. É porque tem show da Débora Blando lá na Concha Acústica hoje. E você acha que pega mal se eu fosse com o Lucas depois disso tudo que aconteceu com a Amanda, né? Não, minha filha. Vai sim, vai. Se distrai. Aproveita e se diverte um pouquinho. E cuide-se, hein? Pode deixar. Olha, se a Amanda não precisar de mim, sou capaz de falar com a Orlando e aparecer por nesse show também. Nossa, mãe. Quem te viu, quem te vê, hein? O que foi? Ah, mas você sempre gostou de ficar em casa, sozinha, pensando. Gostei dessa animação. É, culpa do Orlando. Ele tá me ensinando a viver. Acho que estamos aprendendo muita coisa juntos. Bom, deixa eu ir que eu tô atrasada. Liza? Você está crescendo, viu, moça? E não é mais a minha menininha. Até parece, mãe. Eu vou ser sempre a sua menininha. Eu vou ser sempre a sua menininha.